61% dos pais sabem que os professores fazem discursos politicamente engajados em sala de aula e acham isso normal. Se você faz parte do grupo de pais preocupados com essa situação, assista esse vídeo até o final. Uma pesquisa de 2008, encomendada pela revista Veja ao Instituto Censos, trouxe resultados alarmantes a respeito da educação brasileira. 78% dos professores acreditam que o discurso politicamente engajado faz sentido. Para eles, a escola tem a função de formar cidadãos antes de ensinar a matéria ou preparar as crianças para o futuro. Para isso, a mesma pesquisa aponta como referência de cidadania figuras de ditadores como Che Guevara, Lenny e Hugo Chávez. Boa parte dos professores reconhecem promover suas preferências políticas e partidárias em sala de aula e acreditam que essa é a sua missão principal, sendo mais importante que ensinar interpretação de texto ou matemática. Tendo em vista que ocupamos os últimos lugares nos rankings de educação, que o aluno brasileiro está entre os que menos lê e que o discurso político, em algumas situações, ganha mais espaço que o próprio conteúdo, a pergunta que fica é, como podemos melhorar o nosso ensino e o dos nossos filhos? A educação é, sem dúvidas, um dos maiores problemas do nosso país. E foi pensando nisso que lançamos, em 2020, o nosso documentário Pátria Educadora, onde apresentamos uma investigação inédita sobre os rumos da educação no Brasil. Mas o que oferecemos de graça em nossas redes sociais não é nem 10% de tudo que está disponível em nosso streaming. Acessando o conteúdo exclusivo da nossa plataforma, você vai conhecer a realidade da educação brasileira de uma maneira que nenhuma outra posição mostrou. Com a ABP, você irá conhecer a verdadeira história do Brasil que a escola não te ensinou através de um conteúdo fácil e acessível. Tudo isso e muito mais está disponível para quem assina a Brasil Paralelo. Por isso, viemos te convidar. Seja membro da Brasil Paralelo investindo a partir de R$ 10,00 mensais. Assine agora e garanta acesso por um ano a mais de 60 produções originais com cenas inéditas e exclusivas para membros. Mais de 300 horas em entrevistas exclusivas com os nossos especialistas e acesso à plataforma de assinantes. Se você mudar de ideia por qualquer motivo, basta solicitar o reembolso que nossa equipe devolve todo o seu dinheiro. São sete dias para você decidir se irá seguir ou não como membro da ABP. Acesse agora o nosso site e aproveite os conteúdos exclusivos da Brasil Paralelo. Clique em Saiba Mais e junte seu grupo que está resgatando a educação do país. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. Você não tem massa crítica hoje para formar um MEC realmente de qualidade em todas as suas secretarias e diretorias. Eu queria fazer um apelo aqui para as famílias. Pelo amor de Deus. Vão olhar o que seus filhos estão estudando. Exijam das escolas que ensinem português de alto nível, matemática. Tem que conseguir ler um livro de 200 partes com capítulo. Ler e ir até o fim. Não estou dizendo que deveria ser aprovado a pena de morte. Isso é uma redação do Enem. A pessoa não tem que poder expressar a sua solução. A opinião do aluno não deveria jamais se avaliar. O Paulo Freire merece o título de patrão da nossa educação? Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós já tivemos uma educação de qualidade para a elite Mas não para toda a população E já tivemos quando? No século passado Por exemplo, eu achei um livro Um livro de idade da minha avó Que nasceu no começo do século passado Com textos para a quarta série O quarto para o aluno Antes do fim do fundamental Que um aluno de ensino médio Hoje provavelmente não lê Provavelmente não lê Nem de escola de elite Talvez uma escola de elite Leia no fundamental 2 Que é os alunos bem mais velhos Por questões de vocabulário De construção de frases, etc Então a gente já teve Olha minha mãe também Então a gente já teve Para a elite Uma educação de qualidade Nunca para a população como um todo E hoje o nível de qualidade Puxou tão, tão, tão para baixo Que nem elite mais Tem essa educação de alta qualidade No sentido de saber interpretar textos complexos Ter um conhecimento profundo da matemática Que assim você consegue interpretar o mundo Então o sistema foi tudo O pouco que existia Foi tudo carcomedo por dentro Você não tem massa crítica hoje Para formar um MEC realmente de qualidade Em todas as suas secretarias e diretorias Tem alguns polos Eu sempre cito o polo Da Secretaria de Alfabetização Lá do MEC Que é conduzida pelo professor Carlos Nardalin Que está conseguindo fazer um trabalho Excepcional de padrão internacional Muito pouco conhecido Muito pouco reportado Porque, enfim, a grande imprensa Não interessa divulgar esse tipo de ação Mas é pela primeira vez Na história do Brasil Até porque, mesmo quando existia Educação de qualidade para uma elite A gente não tinha incorporação Da ciência cognitiva Que analisa como é que as pessoas Aprendem a partir do cérebro São pesquisas recentes Das últimas três décadas Então, a Secretaria de Alfabetização Incorporou o que tem de mais recente De ciência cognitiva Para os seus programas e ações Então, eu digo com segurança Que é a primeira vez no Brasil Que a gente tem programas De tão boa qualidade Para a alfabetização Mas isso, infelizmente Não se reflete Por exemplo, na Secretaria de Educação Básica Do MEC, uma secretaria grande Com interesse para a educação básica Então, para a educação básica É a maior secretaria E que formaria Ou daria uma contribuição Do governo federal Para formar os alunos mais jovens Que é a base da sociedade Para depois ir para o ensino superior Ou para as médias, etc Então, não há massa crítica A resposta mais objetiva A essa questão do vagão zoado É porque os cargos estão lá ocupados As pessoas estão lá trabalhando Mas com capacidade Para produzir programas normativas Enfim, fazer o trabalho Que o Ministério da Educação Precisa fazer Você não tem a massa crítica Que consiga tocar O Ministério da Educação Como eu acredito Que o presidente Bolsonaro Deseja Ou aquilo que ele manifestou Ao longo da sua vida Daí, inclusive, na gestão A preocupação dele Com a alfabetização em si E com a melhoria Do Brasil No PISA Que é uma forma De você dizer Que o Brasil Precisa alcançar Padrões internacionais Então, eu não vejo Isso acontecendo no MEC É muito difícil Lá mesmo Eu dentro da secretaria Com algum poder de comando Mesmo Era muito difícil Até para montar equipe Mesmo quando eu achava Uma pessoa Houve questões Que dificultaram Eu trazer gente Para dentro Por questões internas A máquina Trabalha contra Em muitos casos Mas eu acho que Da minha saída Para cá Melhorou bastante Mas ainda assim O MEC Poderia ter feito Mais coisa Mas vamos voltar A falar sobre o MEC Eu queria entender Como é que você foi parar No ramo da educação Olha Foi um certo acaso Combinado com a minha vontade Eu quando fui fazer vestibular Eu quis fazer pedagogia Minha mãe me dissuadiu Porque ela falou Isso aí é profissão Espera marido Não sei o que lá Não faço isso não Espera marido Mas eu tinha Esse desejo Digamos assim De servir a população Tinha essa vontade Mas eu realmente Só comecei a trabalhar Com a educação Quando eu fui Para a Fundação Estudar Em 96 A Fundação Estudar É uma fundação Patrocinada Por empresários Principalmente Jorge Paulo Lema Os dois sócios Principais dele Carlos Alberto Cicu Pira E Marcel Teles Que concede bolsas De estudos Para Potenciais jovens Jovens profissionais Estão fazendo MBA Principalmente Agora ampliou um pouco Mas que vão estudar fora E que são realmente Potenciais A pessoa que tem Uma boa educação No Brasil E que sai Para fazer uma Pós-graduação fora No fundo É a formação Da elite brasileira Então era Era esse objetivo Conceder essas bolsas Para contribuir Para a formação De uma elite Uma elite Intelectual brasileira Com o poder É claro Para todo mundo Que você Ao prover Essas bolsas Você acaba Tendo o que a gente Chamava Até internamente De golden Address book Uma agenda De telefones Dourada De pessoas Influentes E o que se mostrou Verdadeiro Muitas dessas pessoas Ocupam Cargos proeminentes Em vários setores Brasileiros E até internacionalmente Então eu Em 96 Fui trabalhar Na fundação Estudar Depois em 99 Um desses sócios O Marcel Teles Criou a sua própria fundação Porque ele tinha um certo Desconforto Porque a fundação Estudar Dava a bolsa Para a gente Que não precisava E ele queria dar a bolsa Para a gente Que precisava Então aí eu entrei Mais digamos assim Dentro da sala de aula Em 99 E aí em 2000 Final de 2001 Ou início de 2002 Mais ou menos Aí o próprio Jorge Paulo Quis fazer Uma fundação Que era só dele Não era com os outros sócios Para melhorar A qualidade Da educação brasileira Então havia Esse desejo De melhorar a qualidade Da educação brasileira Que depois aos poucos Foi se transformando Em outras ações Assim A questão do poder Aí começou Se desenvolver Porque se você Começa a trabalhar Com educação Você começa a ver A oportunidade também De exercício de poder No fundo Todo mundo vê isso Você acaba controlando A mente das pessoas Controlando Como as pessoas pensam Então Aí O desejo De melhorar A qualidade De educação Foi se transformando Mais numa ação De De muito De lobby De mudar As políticas públicas Etc E aí A gente se desentendeu E eu Acabei Tomando outro rumo E você tinha uma resistência Inicial A trabalhar Dentro do poder público E você venceu Essa resistência Quando aceitou O convite Para assumir A secretaria Como é que foi isso? Foi olhar Para o quadro O quadro ficou claro Para mim No começo da pandemia Eu sempre fui dizendo Não Já tinha recebido Outras indicações Não convites formais Mas outras indicações Para trabalhar No governo Bolsonaro E quando eu vi A armação Que vinha Para derrubar O governo Falei Gente Eu vou fazer Alguma coisa E sinalizei Que eu poderia Ir para o governo E fui Pela sua experiência Não só no MEC Mas também no MEC Qual que é o maior Problema Da educação brasileira Do ponto de vista Do poder público Como gestor E criador De políticas públicas É Eu vou dar duas opções Talvez haja mais aí É A falta de material Humano qualificado Ou seja Uma certa incompetência Das pessoas Ou É Um certo viés Algum interesse Desviado Que impede Que as pessoas Trilhem o caminho O caminho correto O caminho adequado São os dois combinados Você tem Uma ação Deliberada De carcomer O sistema Por dentro E é isso Carcumeu A capacidade profissional De todo o setor Então E tem Uma outra questão Também Que é A falta de cultura Da elite brasileira Com a preocupação Do conhecimento Das próximas gerações Da própria elite Havia Quando a gente pensa Sei lá Como você tem o caso Da minha avó Havia Antigamente Uma preocupação Com uma cultura Sólida Que desse As pessoas Capacidade Até de nominal O poder Etc Então havia Realmente Dentro da elite Essa preocupação Que foi sendo Também Carcomida Porque a elite De certa maneira Puxava para cima O sistema De alguma forma Hoje nem esse Drive a gente tem Então Eu estou Acompanhando Escolas de elite Algumas Totalmente Nas trevas Achando o máximo O politicamente Correto Como A principal Matéria-prima De trabalho Pedagógico Dentro das escolas Mas já Algumas escolas Acordando E dizendo Meu Deus do céu Agora Para onde Que a gente vai O livro didático É um problema Seríssimo Porque o livro didático Ele é central Na sala de aula Principalmente No Brasil Principalmente Num 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 contexto Em que Os profissionais Têm Baixíssima Qualidade Na sua formação Inicial E continuada Então o livro didático De qualidade Ele puxa O sistema Para cima Essa foi a estratégia De vários países Desenvolvidos Que conseguiram Melhorar Os seus resultados Estabeleceram Currículos Começou lá Principalmente Com países Asiáticos Que estabeleceram Currículos Muito claros E muito ambiciosos Estava claro Para eles Que não tinha Formação Quer dizer Os professores Não tinham Formação Para acompanhar Aquele movimento Curricular Então os livros Didáticos Feitos Por uma Elite Digamos assim Que conhecia Sabia Como ensinar Foram Para a sala De aula Esses próprios Livros didáticos Servem Como formação Num primeiro Momento Essa estratégia Ela é comum A vários países Desenvolvidos E também Não tão Desenvolvidos Cuba Também usou Essa estratégia Eles sabiam Por exemplo Cuba tinha um sistema De videotape Em sala de aula Eles queriam Alfabetizar A população inteira Não tinha professor Para fazer Esse processo De alfabetização De forma competente Alfabetização E decorrências Para uma educação Elementar Pelo menos E eles levaram Com o videocassete Para dentro Da sala de aula Então num primeiro Momento Em que você Quer dar um salto O livro didático É essencial E o livro didático No Brasil É uma catástrofe Houve Uma das coisas Que a gente conseguiu Fazer no MEC Foi melhorar A qualidade De dois editais De pré escola E de fundamental 1 Mas O resto Deve bons resultados Já é possível Aferir isso Não dá para ver Não dá para ver Porque os livros Da educação infantil Estão entrando No mercado agora Fundamental 1 Entram no ano que vem Enfim Entram para o mercado Editorial normal Eles entram Em sequência Então entram Primeiro para as escolas Públicas E depois as editoras Replicam para o mercado Comum Mas estão entrando No mercado agora Entre esse ano E o próximo Fala um pouco Sobre o caso Sobral Município do Ceará Que despontou Com índices elevados No IDEB Ele esteve Em algum momento Em milésimo Tricentésimo Sextagésimo Sexto E chegou em primeiro lugar Não sei se ainda Hoje está Mas por vários anos Ficou em primeiro lugar Nesse índice Tão importante Para a educação brasileira Você contribuiu De algum modo Para isso? Não sei em que ponto Você entrou Nesse processo Você ajudou A fazer o currículo Das escolas Alguma coisa assim E estudou isso No seu doutorado Pergunta Quem é o pai Dessa criança? Não sou eu Não tenho nada Que vem com sucesso Eu sei que não é Você teve uma intervenção É, eu vou contar um pouco Da história Da minha tese No doutorado Para explicar Como é que eu cheguei lá Eu estudo eficácia escolar Existe uma linha de estudo Uma linha teórica e prática De estudo de campo também Aliás, principalmente Começou com estudo de campo Que chama eficácia escolar Essa linha é dos anos 70 Mais ou menos Aqui no Brasil Essa linha foi atacada De tal forma Pela esquerda Que ela nem prosperou No Brasil Então eu comecei A estudar Esse era o foco Do meu projeto doutorado Eu ia fazer Uma análise De comparação Entre o Brasil Políticas públicas Que contribuem Para eficácia escolar Ou seja Aquela escola Que educa todo mundo Num nível alto Eu ia comparar Alguns países Brasil e alguns países Assim que eu comecei O doutorado Então em 2014 Sobral já estava No topo Das paradas de sucesso Educacionais de DEB Então não tem nada Que ver com isso Só que aí em 2015 Eu fui convidada Para escrever o novo Currículo Convidada para fazer Parte da equipe Para escrever o novo Currículo de Sobral Quando eu cheguei em Sobral Que eu achava Eu também era do grupo Porque achava Que ali tinha Alguma coisa de esquisito Já vou explicar Não tem Eu fiquei abismada Eu falei Isso aqui É eficácia escolar Materializada Na realidade Da pobreza brasileira Eu tenho que estudar Esse caso Eu até abro um parêntese Porque quando eu anunciei No meu grupo de pesquisa Na USP Então já não foi fácil Aceitar eu Eu vim aqui Lá na USP Quando eu anunciei Para o grupo De pesquisa Que a gente faz parte Quando entra no doutorado Que eu ia estudar O caso de Sobral Eles quase me mataram Porque Sobral Era tido Como um caso Digamos assim Neoliberal Eficientista demais É, gerencialista Essas coisas assim Esses nomes Que hoje em dia Virou negacionista Nazista Mas naquela época Ainda estava no neoliberal E no gerencialista E eu fui super atacada Pelo grupo Eu falei Não, mas eu estava firme Eu falei Gente, eu acho um caso Eu estudo isso Aí eu acho um caso No Brasil Em contexto de pobreza Eu não vou estudar É óbvio que eu vou estudar E aí depois Ninguém me atrapalhou Não tive nenhum problema Com o meu orientador Em relação a isso Nem nada Então quando eu cheguei lá Eu fui tentar entender Então a minha pergunta De pesquisa O que é que levou Sobral A esse sucesso E se isso é replicável Né Então o que levou Assim A principal decisão Que faz a maior diferença É eles terem São duas coisas combinadas Sozinho Fica difícil Mas uma decisão Política e moral Eu acho que essas coisas combinadas Também precisam ser Muito bem explicitadas De que todos os alunos Da rede tinham que ser alfabetizados E alfabetizados aos seis anos Lembrando que naquela época Em 2000 Quando essa decisão Foi tomada Nem tinha A escola começava aos sete anos Então eles criaram Um ano anterior Para alfabetizar Para preparar as crianças Para quando chegasse Nos sete anos Já estivessem prontas Para ler Essa decisão Ela em si Ela é ótima Mas se ela não vier acompanhada Da técnica correta Você não chega lá Quando a prefeitura de Sobral Quando o prefeito O secretário de educação Foram procurar Quem os ajudaria A resolver Essa questão do Analfabetismo Gerado dentro da escola Eles por acaso Encontraram um professor Que estava estudando Estava digamos assim Atualizado com os estudos De alfabetização Utilizando o método fônico Utilizando o conhecimento Do alfabeto Ou seja Uma alfabetização Estruturada Onde o aluno Para começar Para deslanchar Para ficar autônomo Na alfabetização Precisa de um treino Que é o que Os detratores Desse método Dizem que é Formar robozinho Então no começo Da alfabetização Você precisa De um treino Muito estruturado Mas isso dura Poucas semanas Depois o aluno Deslancha E então Essa combinação Da decisão moral De alfabetizar Que o Brasil Ainda não tem Nos seus instrumentos Institucionalizados Com o método Correto Que o Brasil Até já tem Pelas ações Da CEALF Principalmente Isso Pois os alunos Foram alfabetizados Rapidamente Aí por cima Veio o bônus Que era o que O método Não era obrigatório Quando ele Entrou na rede Mas como tinha o bônus E o bônus Era muito bem desenhado Aí os professores Que ganharam Conseguiram alfabetizar Todo mundo Ganharam o bônus Bônus financeiro Bônus financeiro Subsocial E bem desenhado Só o bônus Precisa do desenho Para o bônus Ser efetivo Em termos de mudar A atitude Então Aí quem não recebeu Quem não conseguiu Alfabeto Falei Não, peraí colega Como que você fez E aí o método Se expandiu Para todo Para todo Município E a forma Como as pessoas Trabalham na rede Que isso É muito pouco Dito É uma rede Encantadora Para quem estuda Gestão escolar E efetividade escolar A rede De lá A rede De Sobral Porque é um clima De colaboração Então O bônus Não pune Quando a pessoa Não consegue Chegar nas metas Ela não é punida Ela é ajudada Isso desperta Na rede Um processo de ajuda De colaboração Fora a competência Que foi criada Lá dentro Eles tem instrumentos De avaliação Dos alunos Começam lá na pré escola Super competentes Então É uma rede Realmente Encantadora De se conhecer Por perto De perto Com os olhos Conviver com as pessoas E tal Porque ali tem Um compromisso moral Com a libertação Dos alunos Pela educação Eles conseguiram Fazer isso Para quase todo o estado O estado do Ceará Realmente é o estado Que tem a maior eficácia Escolar no Brasil Não adianta É uma questão Política Partidária Não adianta Assim Olha Pega as bases De dados Olha os dados Não há como escapar O Ceará É o estado Maior eficácia Escolar no Brasil Dá para passar Isso para todos os estados? Dá A gente poderia Ter feito isso Lá quando fez O plano nacional De educação Por exemplo Que é uma lei De 2014 Que serve Para Guiar Digamos assim Tem 20 metas Para dar um norte Para todos Os Estados e municípios Colocando Alfabetização Há seis anos A gente decidiu Dentro Do congresso Nacional Não fazer isso Foi uma decisão Lá dentro Por quê? Porque as forças Da não educação São extremamente poderosas No nosso legislativo federal Nos estaduais Supõe que também Então O desenho Da lei A lei É mandada Pelo executivo O Ministério De educação Manda a proposição Para o legislativo O legislativo Detalha As forças Que atuam No legislativo Tomaram a decisão De que Os alunos Têm que estar Alfabetizados Até o terceiro ano Do ensino fundamental Que daí já foi Mas Naquela ocasião Na época em que Você defendeu A sua tese Me parece que A sua conclusão Era um pouco Mais pessimista De que não era possível Sobralizar o Brasil Foi Por quê? Foi porque O custo político Para tomar esta decisão De alfabetizar Os seis anos Eu estou relatando A questão Perfeito Então Tecnicamente É viável Porque ser humano É ser humano Mas No contexto brasileiro Você Os brasileiros Têm capacidade cerebral E por isso que Sobral É tão importante Num contexto de pobreza Onde você não acha Que você vai encontrar Todo mundo alfabetizado Logo no início Da educação fundamental Do ensino fundamental Você encontra Então é uma prova Porque não dá Para a gente pegar E testar o cognitivo De todos os brasileiros Então é uma prova Que estatisticamente A inteligência Distribuída Para as pessoas Dessa idade No mundo todo Ela também se distribui Aqui no Brasil Então não é uma incapacidade Do brasileiro De ser alfabetizado Há seis anos Há cinco ou seis anos Até os quatro Né? Não é um problema Genético Né? Ou do contexto Do ar Da água Que a gente bebe É uma decisão Moral Que não acontece E na minha tese Eu cito o caso Da tramitação Do Plano Nacional De educação Como esse exemplo De que a política Vai contra o interesse Do aluno No Brasil Né? A minha O meu argumento Era não é possível Sobralizar E aí na minha Banca foi engraçado Porque tinha uma Uma professora Muito sênior Que foi tipo Uma espécie de Coorientadora Informal Da minha tese Ela falou Não Ilona Corrige a sua conclusão Depende E eu nunca imaginei Naquela época Que ia ter um presidente Né? Que ia autorizar Digamos assim Ou dar uma Força política Dentro do Ministério Educação Para que a gente Tivesse uma Secretaria De alfabetização Que desenhasse Uma política Nacional De alfabetização Como a que foi Desenhada Então eu nem Conheci o professor Carlos Nadalim Quando eu li Porque naquela época Eu comentava Sobre política Educacional Na CBM Eu tinha Obrigação De ler As normativas Todas Quando eu li A política Eu falei Meu Deus Vai sobralizar Eu fiquei E eu Realmente Foi uma coisa Que me deixou Extremamente animada E de fato O desenho Da política Está sendo Religiosamente Respeitado Em termos Técnicos Do que é necessário Fazer Para alfabetizar Todo mundo A questão É que na nossa Constituição O governo federal Ele é indutor De política pública Ele não obriga O estado e o município Faz só se quiser Entendi Então esse plano Que deve ser um decreto É isso? O plano é um decreto É Ele Ele prevê Então Esse adiantamento Da alfabetização Mas não é vinculante Não é adiantamento É o mundo inteiro Ensina Sim, sim Pois é Mas no Brasil Hoje na prática Não é assim Não, não é assim É para quem pode pagar É para famílias Pelo menos Isso sobrou na elite Saber que Quando entra na escola Rapidinho Tem que aprender a ler O ponto O ponto é que ele não é vinculante Não Você quando conta A história de Sobral Com mais detalhes Você relata A história De pessoas responsáveis Por essa política Que estudaram No mesmo colégio Um colégio católico E etc E você chega a dizer Que O importante ali Um dos pontos importantes É um conjunto de crenças Que estimula as pessoas A adotar o que tem que ser adotado Se você contar Só isso Sem mostrar o caso Sobral As pessoas vão dizer Que é uma certa ingenuidade É um conjunto de crenças Que vai dar certo Mas o caso Sobral Está aí Para provar que Bom Faz sentido Mas eu ainda não estou convencido Além desse conjunto de crenças E a vontade de fazer O que aconteceu lá Que levou a esse resultado Extraordinário Só uma questão Conjunto de crença É um arcabouço teórico Que explica a política pública A manutenção A sustentabilidade De política pública Não é só uma crença De que temos que fazer O que é certo É uma crença já Você tem que saber O que tem que fazer Então primeiro Você tem que ter Um compromisso moral Isso também eu digo Na minha tese Você tem que ter Um compromisso moral De que o pobre O aluno que vai Para a escola De sandália havaiana Que tem na escola Uma referência Completamente diferente Da sua casa Que aquele aluno Vai aprender a ler Ele tem tanta capacidade E tanto direito De aprender a ler Aos seis anos Quanto o seu próprio filho Esse compromisso moral Eu não sei dizer Se ele é raro Nos professores brasileiros Porque acho que Quando a pessoa Decide ser professor Esse compromisso Talvez esteja dentro dela E eu imagino Que esteja dentro Da maioria Mas o sistema O sistema Digamos assim A institucionalidade Educacional no Brasil Quase que proíbe isso A gente está vendo Os exemplos Que eu já dei aqui Então A questão moral Ela tem um componente Porque como não é fácil Você persevera Porque você tem a moralidade Te dizendo Continua Porque eu acredito E obviamente Dados empíricos Também ajudam A você achar Que não está maluco Agora Foi o que eu disse A questão A decisão De que o aluno Tem que aprender Aos sete anos Ele tem que estar lendo Porque havia também Essa questão De como tem O vínculo Entre o que aconteceu Comigo Com a minha família E o que tem que acontecer Com o aluno Dentro da escola A pessoa olhava Não, mas com sete Eu já lia Com seis eu já lia Então peraí Então os alunos Também tem que ler Então isso é uma decisão Mas essa decisão É que nem na área da saúde Você tem uma decisão De saúde Todo mundo tem que Enfim Ter os dentes Sem cáries Mas como que eu faço isso? Ah tem que ter Fluor na água Você tem que ter a técnica Então a técnica De alfabetizar É super importante E eu digo isso também Na tese Foi o acaso Que o professor Edgar Linhares Foi parar lá Se tivesse consultado Digamos assim Antípoda dele Que é a Magda Soares Não ia ter alfabetizado Vai lá em Como é que a cidade Eu não me lembro O nome dela Lagoa Santa Cidade onde ela atua Essa Magda Soares Vai lá ver Como é que é A alfabetização E os municípios Onde ela atuou Não resolveu o problema Porque ela não acredita Mas ela é extremamente Influente no contexto Da pedagogia no Brasil Então A fórmula O desenho A intervenção Para o problema Não basta você Identificar o problema Delimitar o problema A intervenção também Tem que ser correta Nesses casos Não resolve Porque ela não sabe resolver Ou essas teorias Não sabem Como quem formula Não sabe resolver Ou porque essas pessoas Têm um outro propósito Os dois Eu acho que Já existe conhecimento No mundo Que diz Que o método global Não funciona Letramento É uma falácia Entendeu Então É isso Já se sabe Que o treino É importante Principalmente Para os alunos De mais baixa renda Porque a questão Do vocabulário O vocabulário Está na cabeça Da pessoa Porque ela ouviu Aquelas palavras Quando ela lê A palavra Aquilo cria um significado Dentro da cabeça dela Se o vocabulário É muito restrito A pessoa lê a palavra Mas não cria o significado Então por isso Que as famílias De mais alta renda Tem mais facilidade De alfabetizar seus filhos A pessoa pobre Que tem um vocabulário Muito restrito Dentro de casa Precisa do treino Da decodificação Ou seja Você olhar a letra E formar um Decodificar ela Dentro do seu cérebro Transformar um símbolo Que está no papel Em algum significado Você precisa fazer também O aumento do vocabulário De maneira sistemática Então tem Livrinhos Com o tema escola Com o tema esporte Com o tema transporte Com o tema Então é um tipo De livro didático Que se usa nas escolas Para construção de vocabulário Que por exemplo Não existe no Brasil Existe pontualmente Mas é um vácuo didático É um vácuo editorial No Brasil Então nós não temos Os instrumentos Por outro lado É o Tostines Você também não tem Porque não há interesse Se tivesse um drive No Brasil Vamos alfabetizar todo mundo E tem que alfabetizar Todo mundo aos seis anos Criar essa cultura Digamos assim Até no ar Talvez A gente fosse buscar Os instrumentos Mas os instrumentos Também não estão disponíveis Porque quem teve poder Para fazer esses instrumentos Existirem no Brasil Até o governo Bolsonaro Não fazia Mas o ponto de resistência É o que? As pessoas acham Que você vai estar Escolarizando as crianças Muito cedo Colocando elas Numa situação De muito rigor Qual que é o ponto? A narrativa é essa A narrativa é essa O objetivo não O objetivo é Mantendo a ignorância mesmo Você tem E eu também cito Isso na tese Você tem o casamento De dois objetivos Que é interessante Mas é muito dolorido Constatar isso Fazendo parte Da sociedade brasileira Você tem Uma elite Empregadora Que quer Uma mão de obra Barata e dócil Isso é real Mas você também Tem o outro lado Que quer Uma população Ignorante Para poder ser manipulada Para o seu benefício O estamento O estamento Burocrático Os donos do poder Aquelas pessoas Pessoas que dominam o estado Para elas também interessa No nível local No nível estadual E muitas vezes Até no nível federal Não interessa Você ter um eleitor Que tem discernimento Então Casou Infelizmente No Brasil Casaram os dois Interesses opostos E aí A gente não Tem drive Nós não temos Drive no Brasil Para melhorar a qualidade E ainda tem a questão Da própria elite Cultural Intelectual Econômica Que já não liga Também Liga se o aluno Estiver Lendo Escrevendo O basicão Mas ser capaz De ler textos Complexos Debater temas Complexos A gente está vendo Esse fim de semana Foi um grande debate Em coisas estranhas Que acontecem Em escolas de elite A gente fica sabendo Não é possível Então hoje O que domina A cena A cena O tempo Em sala de aula Que é essencial Para a qualidade O politicamente correto Debate sobre o nada Então Nós estamos Numa situação Educacional De extrema Vulnerabilidade Até porque O Brasil Para crescer Precisa de técnicos Por exemplo O técnico tem que saber Aritmética Tem que saber Álgebra Tem que saber Geometria Como é que ele vai saber Se ele não aprendeu na escola Quem vai ensinar isso A um adulto Pois é Uma das críticas Que se fazem Tanto ao IDEB Em geral Como ao caso Sobral Especificamente A esse sucesso todo É que o IDEB Daria foco excessivo Em português E matemática E negligenciaria Outras disciplinas O que está por trás Dessa crítica E como escapar dela? Quanto mais você Bagunça o sistema Você fala É tudo O tudo É nada também Então na educação O tudo é nada Então é o seguinte Língua Língua portuguesa A língua A sua língua oficial Para fazer genérico Para a gente Poder comparar com a China A sua língua oficial E a matemática São as habilidades Cognitivas Que você necessita As mais básicas Que você necessita Para compreender o mundo Atuar e trabalhar E produzir Tem outro Por exemplo Tem a linguagem musical Por exemplo Que também é muito interessante Mas Que ela não é Sine qua non Para você operar No mercado de trabalho E também Ser um cidadão Ativo Atuante Consciente Etc Então Essas duas Combinadas Elas te dão A capacidade De entender Qualquer outra disciplina Um texto de história Só pode ser lido Se você compreender Português De geografia Em geral Também tem componentes De matemática Sem falar Na própria física Etc Então A língua portuguesa E matemática São assim A sustentação Cognitiva Da capacidade De um ser humano Ir Além para as outras disciplinas Enfim Se Libertar Do ponto de vista Cerebral Ser um indivíduo Realmente atuante Então essas duas São São essenciais As outras São importantes Desde que você tenha Adquirido essa Então as provas Tem que medir isso mesmo Tem que ir além Até porque Custa caríssimo Fazer prova Então não há necessidade De você fazer Outras disciplinas Do ponto de vista Do Saeb Que é o que gera O IDEB Então a crítica Vem porque Quanto mais disciplinas Eu faço Você Aí começa o debate Infinito Você para de Debater o essencial Além disso Quando você diz Que a língua portuguesa É matemática Hierarquicamente São mais importantes E aí o professor De geografia De história Começa a falar E eu Fica magoado É fica magoado Então eu advogo Que o Brasil Tenha assim Uma Desenvolva Uma obsessão Com o currículo Ambicioso De língua portuguesa E matemática Por alguns Anos E depois Aí a gente Pode fazer um debate Até os Estados Unidos Fez isso Os Estados Unidos Ficou anos Debatendo como fazer Um currículo De referência nacional Ele não é obrigatório Os Estados Podem aderir Se quiserem A maioria até aderiu Decisão Para poder fazer O currículo Deixe as matérias Humanas de lado Senão a gente Vai brigar Que até o fim Dos tempos Não vai Estabelecer A língua oficial O inglês Compreensão Leitora Compreensão A capacidade De escrever Texto E a matemática Então os Estados Unidos Tomou essa decisão E a maioria dos países Começa com A sua língua oficial E a matemática E depois até Expande para Outras disciplinas Porque as disciplinas As outras disciplinas São muito mais De conteúdo Para você processar Com aquelas ferramentas Que você recebeu Com a sua língua E com a matemática Eu queria falar um pouco Sobre a educação especial Acho que as pessoas Em geral não sabem Que a educação especial Na nossa LDB Não é apenas Para pessoas Com deficiência E trantores globais Mas também tem Uma segunda parte Um segundo ramo Para pessoas Com altas habilidades E superdotação Aqui em São Paulo Eu sei que tem um projeto De bolsas De estudo Para crianças De jovens carentes Para bons colégios Esse ramo A educação especial É negligenciado Pelo Estado Como é que você vê isso? Olha, não é fácil Existe Negligenciado Talvez não seja a palavra Quer dizer Existem normativas E existe uma pressão Imensa dos sindicatos Para manter as crianças Com todo o espectro Desde as dificuldades Cognitivas Até as A superdotação Cognitiva Que não necessariamente Facilita A dinâmica De sala de aula Manter essas pessoas Dentro do sistema Dentro da sala de aula Regular Na minha visão Isso é uma questão Puramente sindical Porque como Quanto mais gente Na sala de aula Mais empregados Você tem Mais poderoso É o sindicato Daquela categoria Então Você pode Para o aluno A decisão É individual Então Há alunos Que vão Pela questão Que ele manifestar Cognitiva Que é melhor Ele estar Numa sala de aula Regular Há alunos Que não Ou há alunos Que podem passar Uma parte do dia Numa sala regular E outra parte Numa APAI Ou numa Numa sala de aula Ou numa escola Ou numa instituição Que puxe Para os talentos Que ele tem Isso deveria ser Uma decisão Honesta E individualizada Tendo em vista O interesse do aluno Mas como a gente Já sabe O interesse do aluno É o último A ser atendido Assim no ambiente Educacional Onde o Estado Domina Porque como mais uma vez O estamento Toma conta Então a gente Teve inclusive O MEC Editou Um decreto Para a política Nacional De educação Especial Que estava parado No Supremo Porque o que Acontecia Houve a introdução Justamente Desse mecanismo De uma decisão Particularizada Tendo em vista O interesse E as dificuldades Ou as facilidades De cada aluno E também Nesse decreto Dizia Vamos estudar mais Então o decreto Previa Vamos ter grupos De estudo Vamos ter pesquisa Para saber O que é melhor Para cada tipo de aluno Esse decreto Está lá no Supremo Por quê? Foi contestado Foi contestado Por quem? Pelos representantes Do legislativo Que são ligados A sindicatos A os interesses sindicais Você faz uma Você faz menção A diferença Das reformas De qualidade Reformas de acesso Que eu achei Muito interessante Não sei se Foi você quem Concebeu isso ou não Mas enfim Isso é uma grande chave Me parece Para entender O que se passa Na educação Do Brasil No Brasil hoje Por que a gente Negligencia Tanto as reformas De qualidade E dá tanta ênfase Essas reformas De acesso O que está por trás disso? Isso é uma citação Que eu faço Na minha Eu cito Um estudo Um artigo Na verdade De um De um autor Que me fugiu o nome agora Se não me engano É Cotralhas Que diz isso Ele trabalhou No Banco do Diabo Descreveu um artigo Subiu É muito mais fácil Você fazer reforma De acesso Porque o acesso Mais matrícula Mais material Mais gasto Todo mundo Fica feliz Então quando eu gasto mais Eu não crio O atrito político Agora quando eu digo Olha professor Você não pode faltar O tempo de sala de aula É sagrado Você tem que dar aula E o aluno Tem que ser alfabetizado Aos seis anos E aprender A somar fração Também aos seis anos Com notação matemática Aí você põe o professor Para trabalhar mais Você tem um instrumento Muito específico De cobrança Porque peraí Então o aluno Não está alfabetizado Peraí Ele não sabe somar a fração Vamos conversar aqui Professor Não necessariamente punindo Mas você Chama o pessoal Para conversar Aí isso Cria um problema Aí cria o atrito político Aí ninguém quer fazer Eu repito isso Até cansar O custo político Da qualidade educacional Dado o contexto brasileiro É infinito É impagável E aí eu tenho que fazer Aponte com o Bolsonaro Como eu acho que ele já chutou A lata no custo político Para uma centena de assuntos Também ele é capaz Ele é capaz De bancar uma política nacional De alfabetização Ele é capaz De bancar uma política nacional De inclusão Que aí Como assim Vai parar no Supremo Como assim Um edital De livro De fundamental Vai parar lá no Supremo Então Por quê? Porque tem alguém Que está incomodando muito Não foi ele que escreveu Mas foi ele que deu o aval Para toda a cadeia Funcionar De forma que Que essas normativas Aparecessem Então É importante E eu digo isso também Na minha tese Porque eu tive que Recorrer a uma série De diferentes De Correntes teóricas Para poder explicar Sobral Porque é um caso Difícil de explicar Ele tem Essas várias vertentes É Que é o O empreendedor De política pública É aquela pessoa Que viu lá atrás Um programa Um problema Delimitou um problema Mais ou menos Tem noção Da solução E aí Quando ele Chega no poder Ele implementa Aquela solução Então Eu me lembro Do presidente Bolsonaro Dizendo E a cartilha Que eu usei Lá na alfabetização O caminho suave Lembro dele Acho que ele Na campanha Não sei se ele levantou A cartilha Que ele falava Sobre isso Ele tinha noção De que tem um problema Gravíssimo Na alfabetização E que tinha Uma cartilha Que funcionou para ele Então Cadê Esse mecanismo Que funcionou para mim E agora Os meninos Estão analfabetos Então Estar Preocupado Em Digamos assim Incinerar capital político Para fazer acontecer Uma educação de qualidade É um requisito Para que essa Política aconteça No Brasil Ela deveria estar acontecendo Por iniciativa Dos estados E dos municípios Pois como ela não acontece O MEC Tem que induzir Você disse em algum momento Em alguma entrevista Que deu Há meses Que na sua opinião A educação No Brasil Não mudará De baixo Para cima Achei curiosa Essa sua opinião Porque me parece Que o caso Sobral Embora envolva Claro O município Envolva Pessoas Do poder público Me parece um caso De educação Que mudou De baixo Para cima Quer dizer De pessoas De pessoas Que estavam ali A princípio Fora do governo Tinha uma mentalidade De fazer a coisa certa E foram ganhando Espaço no governo E ou seja Não importa o que Brasília Está fazendo Vamos fazer o que tem Que ser feito aqui Isso não é um exemplo De educação Que deu certo De baixo para cima Sim Por isso que eu estudei Mas primeiro As pessoas estavam Dentro do governo Quem tomou a decisão Foi o prefeito Secretário de educação Lá no ano 2000 Então houve esse desconforto A pessoa tinha o poder Para resolver Bom Delimitou o problema Vou atrás da solução Implemento a solução E vejo como ela reage Então houve Esse mecanismo Que é um mecanismo Mais do que descrito De implementação De política pública Mas é o que Era a minha pergunta Dá para sobralizar Para além do Estado do Ceará Porque o Estado do Ceará Foi de certa forma Sobralizado Os instrumentos De convencer as pessoas Em todos os municípios Porque Deixa eu dar um passinho Para trás aqui E explicar Como é que funciona A educação no Brasil Nós temos três níveis Nós temos o governo federal Que excetuando a rede Pedro II Não tem escola Não opera a rede de escola Tá Na educação básica Opera no ensino superior Nós temos os estados Que são responsáveis Constitucionalmente Apesar de terem Às vezes Escolas de outros níveis Mas a Constituição Diz Que são os estados Que são responsáveis Pelo ensino médio Depois nós temos O município Que são responsáveis Pela educação infantil Fundamental 1 Fundamental 2 Mesmo que possa ter Um pouquinho bagunçado No meio A regra é essa Tá Então o que o governo federal faz Tem ação supletiva E técnica Então você pode ajudar Financiarmente Os entes subnacionais Que são os estados E municípios E pode Fazer capacitação técnica Trazer normativas Avaliar Avaliação É o que está Existe na Constituição Então por exemplo Um sistema nacional De avaliação Funciona como Uma agência de regulatória Peraí Deixa eu ver se está Todo mundo funcionando Trabalhando direitinho Então Você pode E tem outros municípios Que andaram Tomando essas decisões E você acha Quando você mexe Na base de dados Você acaba achando Municípios até fora Do Ceará Que estão conseguindo Alfabetizar todo mundo Ou chegar no quinto ano Com nota Uma nota razoável Que é o que a gente Consegue avaliar Sistemático mesmo Que foi como eu já disse É só o estado do Ceará Os outros estados Não fazem por quê Quando a gente vai olhar Tem um mecanismo Muito interessante Esse fim de semana Eu estive no Rio Grande do Sul Mostrando O que alguns estados fazem Para aumentar o IDEB Fora você Correção de fluxo Porque o IDEB É um misto De nota com fluxo Nota e quantidade De gente que passou de ano Vão olhar só as notas Só a nota do aluno Na prova Tirando o fluxo O que que Um prefeito Um governador Um diretor de escola Faz para aumentar Sua nota No dia da prova Deixa os alunos De pior desempenho De lado Como a portaria Para reportar o IDEB Diz que Para reportar o IDEB 80% dos alunos Tem que Fazer a prova No mínimo Adivinha que é Um 20% Que não faz a prova Que fica em casa Fica em casa Vai fazer passeio Cruel isso aí Os alunos De pior desempenho Então é uma maneira De você melhorar A sua nota Dessa forma Então a gente vê Todo tipo de coisa Acontecendo E aí eu contei Para os gaúchos Nesse fim de semana Que o estado Que tem pior presença Na prova É o Rio Grande do Sul E o melhor Continua sendo o Ceará Então as notas Do Ceará São mais fidedignas Do que as notas Do Rio Grande do Sul Então até isso Quer dizer Até essas firulas Técnicas A gente precisa saber Para poder Palpitar E comentar A política educacional Brasileira Então O custo político Local de um prefeito Vou alfabetizar Todo mundo Brigar com o sindicato Pior para um governador Porque o sindicato Em nível estadual É muito mais poderoso É poderoso É linkado Com o acadêmico Então o sindicato Fala Não dá para fazer Vai transformar Todo mundo Em robozinho Aí vem o professor Da universidade E corrobora Então é muito aflitivo Perceber isso É muito aflitivo Ver que as forças Que impedem Um rápido Rápido desenvolvimento Inicial De alfabetização E matemática Da população brasileira São muito poderosas Porque Sobral Resolveu o problema Da falta de alfabetização Dentro da sala de aula Em dois anos Muita gente fala A educação Precisa de várias gerações Não, não precisa Há alguns problemas Principalmente no ensino Elementar Que podem ser resolvidos Por exemplo Com a qualidade Do livro didático Sendo utilizado Em sala de aula Você tem que levar O livro para a sala de aula E usar o livro Em sala de aula São dois processos Não, o livro Sendo bom Ele é praticamente Autoexplicativo Se o aluno Tiver Lendo já E tiver o básico Ele Tem muita coisa Que até que ele consegue Fazer quase que sozinho Não estou Precisa O professor é essencial Na sala de aula Se ele for bom Né Mas estou falando A questão que a gente está De falta De capacidade profissional Nas escolas brasileiras O livro didático É extremamente importante Bom Tem uma questão conceitual Que talvez Deve estar no começo Da nossa conversa Mas sempre é tempo De esclarecer As bases Né O que é a educação E quais são Os seus objetivos A educação escolar É ensinar É ensinar o menino A dominar A sua língua oficial A língua oficial Daquele contexto E os fundamentos Da matemática Para mim Uma escola Que não faz isso Não dá para chamar De escola Aí depois você pode Acrescentar um monte De coisas Por exemplo De comportamentais Socialização Mas isso é secundário Se a escola Não ensinar Porque As famílias Até podem fazer isso Né Mas Nós escolhemos O mundo já escolheu Há séculos Que o lugar Melhor Para fazer isso É num ambiente Institucionalizado Com outras crianças Porque uma estimula A outra O professor O professor está ali Dedicado para fazer isso Com a mãe Em casa Tem outras coisas Para fazer Então Estou de acordo Né Mas se a escola Não ensina A ler E a escrever Né Textos cada vez Mais complexos E a matemática Pelo menos Aritmética Álgebra E geometria Né Para que a pessoa Possa operar No mundo real O pedreiro Possa calcular Quantos tijolos Põe numa parede Por exemplo Né Não dá para chamar De escola Você gasta os recursos Vamos lembrar Que o plano nacional De educação Em 2014 Né Tem 20 metas E A meta diz A meta de gasto Diz que a gente tem Que gastar Torrar Né 10% do PIB Para com educação Mas as metas De qualidade Não exigem Que o aluno Seja repetizado A 6 anos No mínimo Não tem nem Meta de matemática Não é assim É IDEB É tudo muito solto Quando Eu mostro na minha tese Quando o texto Foi para Para o congresso Tinha ali Uma frasezinha Que Dizia Que as avaliações Brasileiras Tinham que ficar Cada vez mais alinhadas Com avaliações Internacionais Isso foi retirado Né Então a gente Teria que Atrelar Os nossos instrumentos Aos instrumentos Mais usados Nos países Desenvolvidos Que não são Só o PISA Existem duas provas Uma de compreensão De texto E outra de matemática Que o mundo Civilizado Todo faz E que nós Não fazíamos Até o governo Bolsonaro Se inscrever Né Escreveu o MEC Quem escreveu A CELF A CELF Apitou E aí o MEC Acabou Tomando Essa decisão Que também Tem um custo Político E que não foi feita Essas provas São feitas Desde o final Dos anos 90 E o Brasil Decidiu Entrando no PISA Que já foi Uma decisão Excepcional Né Mas não Entrou Nessas provas Que são Muito mais Importantes Para a política Pública Do que o PISA Porque o PISA Pega o aluno No final Da escola Essas provas São para quarto E oitavo Ano Utilizadas E elas Têm Um componente Curricular Elas trazem Junto Um estudo Curricular E foram Essas provas Que praticamente Unificaram O currículo Dos países Envolvidos Mas estávamos De fora Desse processo Decisório Então Isso tudo Mostra muito Quem esteve No poder Educacional No Brasil Nas últimas Décadas Vejo que você Está pouco filósofa Eu queria evocar O seu lado Filósofo Por que Educamos As pessoas Por que Educamos As gerações Mais novas Nós temos O ser humano Tem essa capacidade Adquiriu ao longo Da sua Existência De homo sapiens A capacidade De Colocar conhecimento Nas próximas gerações Que não fizesse Que você tem que Reinventar a roda A cada Geração Como os animais Mas o resto dos animais Sei lá A vaquinha Vai lá De alguma maneira Fala para o bezerrinho Não come essa plantinha aqui Porque senão você morre Os macaquinhos Etc E tal Nós Conseguimos Construir conhecimento De uma geração Para outra Porque a gente Consegue guardar Conhecimento E é essa capacidade De guardar conhecimento Que Constitui educação Guardar conhecimento De uma geração Para outra Então a gente Produz conhecimento Guarda conhecimento Ele é feito Sob a forma Escrita Hoje em dia Também De vídeo E etc E tal Mas ao longo Da história Da humanidade Sob a forma De registro Impresso Então você Precisa ensinar As pessoas A próxima geração A decodificar Aqueles Aqueles Cânones Aqueles registros Impressos Que sejam Relacionados A linguagem Que sejam Relacionados A interpretação Do mundo Pela matemática Que são os principais Isso constitui A educação formal Mas como eu já disse Você também educa O comportamento A questão moral A questão das virtudes E etc E tal Mas do ponto de vista Cognitivo Para operar No mundo Sem essas duas Você não Leva o conhecimento De uma geração Para outra Bom Me parece que De 10 em 10 Brasileiros Se você apertar muito Ele vai sempre dizer Que a solução Para cada problema Do Brasil É a educação Você acha que Essas pessoas Em geral Sabem o que estão Dizendo? Não Não sabem Até porque É o seguinte A educação Ela é uma condição Sine qua non Até para o desenvolvimento Do indivíduo É super importante Como eu disse A gente Até para o indivíduo Não comer A frutinha venenosa Se a gente Estivesse ali Lá nas cavernas Esse conhecimento Adquirido Era importante Para a sobrevivência Do ser humano Mas Hoje em dia No contexto atual É Redundância Completa É A educação Ela Ela é um substrato Mas ela não resolve A questão da violência Ela não resolve A questão do desemprego Ela não resolve Uma série de outras questões Que dependem De outras políticas públicas A questão da violência Tem todo um desenho De política pública Para resolver Vamos pensar Do ponto de vista Do indivíduo A pessoa pode ter Um PHD Em qualquer coisa Que seja Se ela for um potencial Assassino Ou um potencial ladrão Ela vai exercer Esse potencial Se não houver No entorno dela Alguma política pública Que a impeça Moralmente Ou objetivamente De cometer um crime Mesma coisa Para todas as outras políticas Desemprego É a mesma coisa Se você não tiver Uma política fiscal Econômica Que faça A economia girar Que propicie O empreendedorismo A circulação De Livre circulação De mercadorias De pessoas A pandemia Está aí para mostrar O mundo todo De gente educada As pessoas ficarem em casa Pararem de trabalhar Pode ter educação À vontade Se você não consegue Produzir Circular Mercadoria A economia não funciona Então educação É muito bom Muito importante É essencial Moralmente Ela é super importante Porque mais uma vez Ela liberta Eu acho que é essa parte Filosófica Da educação A questão moral De que você tem Um compromisso De que o seu irmão O seu próximo Também tem que estar Libertado Liberto Das amarras Da ignorância Por meio do conhecimento E a parte objetiva Da coesão social E da capacidade produtiva Das pessoas Do conjunto Da sociedade E etc O Paulo Freire Merece o título De patrão Da nossa educação Jesus Christ Não Por quê? Porque o Paulo Freire Produziu manuais Horripilantes De sabotagem Da sala de aula Há obras dele Assim A obra mais citada dele É a pedagogia do oprimido Onde ele fala Uma coisa Que calou fundo Nas pessoas Que era Você tem que ter Empatia com o seu aluno Essa digamos assim A grande revelação Do Paulo Freire Quando ele escreveu E aí Ele era exilado Ele foi Ele disseminou A obra dele Foi disseminada Ele virou um ídolo internacional Só que os outros livros dele Tem Acho que se o nome agora Tem pedagogia da Autonomia Por exemplo É um manual de destruição Da sala de aula Não dá aula O compromisso Compromisso Com a revolução Compromisso Com a sua posição Política Dentro da sala de aula E aí É uma licença Para não ensinar Por isso É que ele é o patrón Ele é muito citado Em estudos internacionais Por que ele é tão citado É o pedagogia do oprimido Esse mecanismo Digamos assim Que ele Colocou no livro Que você tinha A questão da educação bancária Uma definição De que O professor Transmite o seu conhecimento Para o aluno Uma questão hierárquica Dentro da sala de aula E também A questão De você ter A empatia com o aluno A compaixão Com o aluno Acho que foram Esses dois conceitos Que compraram A cabeça A mentalidade Das pessoas Que gostaram Digamos assim Dessa definição Mas para por aí Essa é a obra Mais citada dele O resto não A sua opinião Sobre as cotas Raciais e sociais Para ingresso Nas universidades públicas Eu acho que as cotas Deveriam ser mais Por renda Do que qualquer Outro critério Porque o que impede A pessoa De progredir De progredir Na escola A ponto de ser competitiva Para uma vaga Na universidade Ou onde quer que seja Que dependa Da capacidade Cognitiva dela É muito relacionada Com a renda da família Porque essa questão Começa lá Com o vocabulário Pobre E vai Dificultando a vida Do aluno Durante toda A sua trajetória Mas também Tem a questão De que em cima disso Você tem um sistema Educacional Que desfavorece O mais pobre Então você tem Escolas Com menos professores Ou com professores Piores E nos lugares Onde tem As famílias De mais baixa renda As dificuldades Da família também De que o filho Vai todo dia Para a escola Às vezes A pessoa não tem Nem dinheiro Para passagem Ou mesmo Que tenha passe São questões Familiares Então você tem Uma dificuldade Maior Nas famílias De baixa renda De que a pessoa Progrida Na vida escolar Do que Em outros níveis Mais altos de renda E quando a gente Olha as bases De dados Isso está tudo lá Então a raça E a renda Infelizmente Estão muito ligadas No Brasil Por questões históricas Mas eu acho Que a renda É mais importante Como Critério Para você dar Alguma vantagem Para o aluno Que os outros Mas Você só pode Fazer isso Então você pôs O aluno Que estava Num nível cognitivo Aqui Você põe aqui E carrega ele Na universidade Só que se a universidade Não Fizer Essa finalização Aqui Digamos Todo mundo se queixa Que os alunos Não sabem ler Não sabem escrever Não sabem matemática Elementar Para operar Com competência No nível superior Então Se você não consegue Fazer o aluno Chegar Naquilo que é necessário Para o nível superior No fundo Você desceu Para todo mundo E isso Isso aconteceu No Brasil Também Porque É a questão Do acesso Você dá o acesso Você não dá a qualidade Acesso Todo mundo Está aí O pai dos pobres Usando Na sua campanha Nós demos acesso Ao Aluno De baixa renda O pobre Entrou na universidade Porque a gente Decidiu A gente decidiu Abrir Dar acesso E aumentar as matrículas Um monte de gente Enriqueceu Com essa decisão Não foi? Então Nós temos uma mão de obra Melhor preparada Por causa disso? Talvez marginalmente Sim Porque a pessoa Ao frequentar O ensino superior Aprendeu a ler Um pouquinho melhor Mas se formou Em direito E é balconista Então E alguém ganhou muito No meio do caminho Se essa pessoa Tivesse feito um curso Técnico Numa área Que a gente está precisando A gente está aí Com um boom Imobiliário Com um agronegócio Etc Se a pessoa tivesse Talvez feito Um curso técnico Ela hoje Estaria empregada Num bom emprego Sem desfazer Dos necessários Balconistas Mas talvez Tivesse um emprego Mais intelectualmente Satisfatório Digamos assim Para ela E do ponto de vista De remuneração Também mais alto Mas ela foi enganada Pelo sistema Recebeu um diploma Achou que Esse diploma Ia abrir as portas Para um emprego Melhor As universidades privadas Operam essa ilusão Muito bem também E aí Quando ela vê Ela tem o diploma Mas não tem emprego Então por quê? Porque ela não conseguiu Chegar no nível De saída Ela entrou Gastou o dinheiro Mas não chegou No nível de saída Do ensino superior Que seria necessário Para esse emprego Você acha que o homeschooling Deve ser regulamentado No Brasil? Sem dúvida É uma questão De direito das famílias De fazer essa opção Eu faria essa opção Para Para a minha família Não Porque eu acho que Eu não tenho nem tempo Não tenho competência Para fazer isso Em casa Mas na minha casa Eu complemento A escola Eu complemento Sim Eu acho que Em primeiro lugar Antes do homeschooling Eu queria fazer um apelo Aqui para as famílias Pelo amor de Deus Vão olhar O que seus filhos Estão estudando Exijam das escolas Que ensinem português De alto nível Matemática Exigem Vamos lá Aritmética O aluno Final de fundamental 1 Tem que saber As quatro operações Para o conjunto Dos números naturais Inteiros E racionais Vamos falar Isso é uma dica Para os pais Então tem que saber Essa matemática Tem que conseguir Ler um livro De 200 partes Com capítulo Ler e ir até o fim E você perguntar Para ele Olha o que tem Como é que é Me descrever Os personagens Os pais precisam participar Da vida educacional Intelectual Cognitiva Dos seus filhos Então principalmente Na pré escola Fundo 1 Onde a dependência Emocional Dos filhos Em relação A seus pais É muito grande Depois fica mais difícil Agora Do ponto de vista Do direito humano Está lá na declaração Universal As famílias Têm preponderância Na escolha Daquilo que Os seus filhos Vão aprender Então tem que ter Tem que haver A regulamentação Sim Talvez não seja A melhor opção Para Algumas famílias Mas por exemplo Nos lugares Afastados Eu faria Essa opção Por exemplo Eu teria que parar Tudo que eu estou fazendo Se eu morasse Numa fazenda Afastada Que está a duas horas De uma cidade Ao invés de deixar Meu filho numa van Duas horas para ir Duas horas para voltar Todo dia Aí eu teria que Fazer isso Ou juntar Várias mães De uma comunidade Isolada Mães e pais E dar um jeito De educar localmente Ou trazer um professor Porque nós desmachamos O sistema de educação Rural no Brasil Nós priorizamos O transporte escolar E deixamos As escolas rurais Fechamos todas E aí a gente compra Um montão de ônibus Gasta um monte de pneu Gasta um monte de gasolina Ao invés de trazer um professor Deixar ali o professor Internado Como era antigamente Tem professores Que topariam Esse desafio Voltar para casa No fim de semana E etc Então nós desmachamos Também Essa rede Porque a gente desmachou Também Vale um estudo Deve haver vários Com várias explicações Mas é isso A gente trocou A infraestrutura local Pelo transporte escolar Bom Você já disse Também em alguma entrevista Que o MEC Não tem capacidade Hoje de propor Políticas públicas Porque Quem municia O MEC Com dados Informações E pesquisas São em parte As ONGs E na sua opinião A qualidade acadêmica Dessas pesquisas E dados É muito ruim Queria entender Porque o MEC O MEC muda A cara dele A cada tempo As pessoas vão e vêm Tem ali Claro servidores de carreira Mas quase sempre muda A política A cada quatro anos A cada oito anos Enfim O MEC é um lugar Onde as pessoas Ocupam para fazer O que acham Que tem que ser feito E no Brasil As suas falas Deixam evidenciar Muito evidenciado isso Muitos interesses De sindicatos De ONGs E são múltiplos interesses Não há uma massa Apenas de um tipo só Também há grandes grupos Empresariais Que mexem com a educação Também influenciam As ONGs Pergunta Quem é que manda No MEC Quem que manda Na educação No Brasil E Quem é que deve Ocupar esse lugar Para a coisa andar certo Olha Sendo específica Na resposta Assim Que eu quero expandir Um pouquinho Obviamente Quem manda no MEC É o ministro Ministro Que é o executivo De certo Mais embaixo Você tem uma massa De funcionários Grande Que você não consegue Subprevisionar O tempo todo Que é que elas estão fazendo Porque Há uma série de coisas Criadas lá dentro Para fazer o MEC Funcionar Apesar das mudanças No topo Senão parava Cada vez que troca Comando Parava tudo Então é importante Que haja Esses dois mecanismos Mas infelizmente O MEC Não tem uma capacidade Instalada Técnica Nem mesmo No INEP Que poderia ter Essa função Até tem Mas Nós não estamos Produzindo estudos Sobre as políticas Implementadas Nos três níveis Suficiente Para subsidiar As decisões De política pública As ONGs Ocuparam Esse espaço Mas elas Ocupam o espaço Para fazer valer As suas opiniões Porque tem um vácuo Então eu quero Eu quero saber o seguinte O livro didático É uma política educacional Eficaz e eficiente? Eu gostaria de ver Essa pergunta respondida Eu cansei de Na minha vida Profissional Visitar a escola E achar livro didático Plastificado Na sala dos professores Então assim Nós temos que fazer Pesquisas de campo Para saber Em sala de aula Como os livros São utilizados Se são efetivamente Utilizados Isso é uma pergunta De pesquisa Quem vai fazer Essa pergunta De pesquisa De maneira honesta Para buscar O MEC tem que ter Essa resposta Até para melhorar A qualidade do programa Nacional do livro didático Que gasta 2 bilhões por ano Então tem uma série De perguntas De política pública Que tem que ser Respondidas pelo MEC E pelas secretarias Estaduais e municipais Também Nós deveríamos ter Um arcabouço De produção científica Que não está Na academia Infelizmente não está E que aí o MEC Deveria ter Até para pautar Até para poder Cobrar por exemplo E subsidiar Por meio dos repasses Federais principalmente Encomendar Uma pesquisa Para uma universidade Federal Por exemplo O repasse Do governo federal Precisa ser O tipo de repasse Mais utilizado Precisa ser De federal Para federal Então se encomendar De uma universidade federal Um estudo De campo Sobre essa política Livro de idade Se o MEC Não faz isso Especifica A pesquisa De maneira Extremamente clara O que Que vai ser Pesquisado Convido vocês A entrarem No site Da Amped Que é Na Associação Nacional De Pesquisa Educacional De Pós-graduação Na educação Onde estão O grosso Da publicação Das pesquisas Em andamento No país Para ver o que Que é pesquisado Se é relevante Se não é Se responde Política pública Se não responde E é uma coisa Que sempre me assustou Porque eu me lembro Quando eu estava Na PUC Fazendo o meu mestrado O meu mestrado Foi sobre Municipalização No estado de São Paulo Então Quando você começa Uma pesquisa Você determina Palavras-chaves E vai Nas Bases De dados E nas bases De Artigos Científicos Procurar A produção Mais recente Então eu estava Na aula De metodologia Científica E o professor Me disse Você tem que buscar Na base De dados Da Amped Eu falei Eu não Desculpa Mas eu não vou Eu não tenho o menor respeito Pelo aquilo que é produzido ali Não, mas você tem que fazer Eu falei Então tá Eu vou pegar As minhas palavras-chave Vou jogar lá Vou procurar os artigos Eu vou reportar aqui Aí Eu Fiz esse trabalho Sistemático E também Quando a pessoa Fala pra mim Você tem que fazer um negócio Eu faço Eu vou até o fim Então eu fiz Eu produzi Porque as palavras falam Olha, isso aqui é o resultado Olha aqui os artigos Que aparecem Eu não vou usar Esse tipo de pesquisa Na minha produção científica Tá Porque eu não respeito Esse tipo de Não sei exatamente Como é que eu falei Mas falei assim Olha, eu não vou usar Isso aqui Porque isso aqui Não tem nada a ver Com aquilo que eu estou estudando E aí eu guardei Esse meu Trabalho que eu entreguei Em papel Com o bilhetinho Do professor Cuidado com aquilo Que você diz E é isso Todo o mecanismo Assim de bolsas Daquela moedinha De troca De educação Que é você ter uma mesa Num simpósio Isso tudo Isso conta ponto Na sua carreira Ele é muito A Amped É na educação O lugar onde circulam Essas coisas Tem outras associações Também Amped Uma associação de que? De professores De pós-graduação Os alunos Você vai lá Apresenta Tem Congresso A cada dois anos Você vai lá Apresenta o seu trabalho Isso tudo conta ponto Para a sua carreira Para o seu LAT Seu currículo Oficial E A produção Você achar ali Uma produção Que seja útil Porque eu queria estudar Uma política pública A municipalização É ou não Boa para A qualidade O aluno aprende Mais ou não Se o chefe Da educação dele Se for o prefeito Ou o governador Essa era a minha pergunta E a produção Era Não me ajudava Eu tive que Buscar em outras fontes Até aqui no Brasil mesmo Mas Você entende? A pressão Para usar Uma produção Insignificante Porque Se você não usa Você não cita E se você não cita A pessoa não ganha Aquele pontinho Na sua carreira O negócio O jogo é todo combinado Então Eu tenho dito Infelizmente Eu sou Voltando A questão Que você Percebeu Na minha tese E que eu tive que Refazer a conclusão Da minha tese Por causa da banca Que é bastante pessimista A guerra já está perdida Você vai ter que ter Um herói Que levanta a bandeira Da qualidade E fala Vamos Vamos Custe o que custar E não só vamos Custe o que custar Politicamente Vamos Eu tenho que descobrir A técnica O bom É que a técnica Já foi descoberta Pelos países E talvez a gente Vai lá e copia Mas O custo político Quem é que vai pagar Quem é que vai ter Essa coragem Aí o futuro Dirá Você mencionou De passagem O caso de Cuba O Banco Mundial Há quatro anos Disse que o sistema Cubano Era o melhor Da América Latina Você Sabe criticar Ou confirmar Essa conclusão Do Banco Mundial Olha O livro que eu usei Eu tive contato Com o autor Desse livro Que é A vantagem acadêmica De Cuba Ele é professor De Stenfl Professor Martin Carnoy Ele foi para Cuba Ele usou os dados De uma pesquisa Da Unesco Na América Latina Que identificou Cuba Como sendo o país Que tinha a melhor Qualidade de educação No ensino elementar E esse livro É dos anos 90 Então a gente Até traduziu O livro português Onde mostrava As decisões De política Educacional Que Cuba Tinha tomado Dentre elas Essa questão Do vídeo Na sala de aula Só que Cuba Nunca mais participou Das provas Então a gente Não sabe O que aconteceu Se você não tem Um termo comparativo Internacional Não dá para saber Se a educação De Cuba Continua boa ou não Se ela tem vantagem Ou não Aí já não dá para saber Mas o desenho Que o professor Martin Carnoy Identifica no livro E que eu conversei Com ele várias vezes Até para poder citar Na minha tese É esse A educação Super estruturada A sala de aula Estruturada Para ter certeza Que o aluno Estava realmente Aprendendo A educação Elementar Porque depois Sem educação Elementar Você não Consegue dar mais nada Bom, tem um famoso Caso da escola Da ponte Lá de Portugal Ele é citado Por pessoas Como exemplo De liberdade Enfim De um modelo Que talvez Funcionasse Em algum Lugar Com algumas pessoas Você avalia Do modo positivo Esse modelo Olha, eu nunca tive Muita paciência Para estudar Esse caso Só de folhear Não, sim Só de folhear Tira as paredes Desestrutura tudo Faz tudo muito solto Desculpa Nem leio Porque assim Sabe que não funciona Assim Os estudos Mas por que não funciona E qual que é a parte A educação Desestruturada Não funciona A educação Ela precisa Ser sistemática A sala de aula Precisa estar Organizada Em torno De objetivos Pedagógicos Extremamente claros Os alunos Não tem uma série Específica É, mistura Os alunos Não tem parede Olha, eu não posso Te dizer os específicos Porque eu nunca Fui estudar Muito Esse assunto Lá em Portugal Acho que ninguém Nem tem paciência Com ele Tanto é que ele Vem parar aqui no Brasil Para começar A disseminar As ideias dele Eu queria Voltar aqui Que é uma coisa importante Você vê como a história É importante Nós tivemos Nós, né Os americanos tiveram Nos anos 60 O movimento Dos direitos civis Né Isso levou Ao governo federal A banir Ou a A desestimular Com os instrumentos Que o governo federal Americano tinha A segregação Na sala de aula Tá Aí o congresso nacional O congresso americano Nacional, né O congresso Fez o seguinte Olha, nós vamos Passar essa lei aqui Acabar com a segregação Nas escolas E daqui dois anos Nós vamos fazer uma pesquisa Para saber se aconteceu Olha lá o desenho Da política pública Eu vou lá no campo Saber, né Aí Essa pesquisa foi feita Essa pesquisa Ficou com o nome De relatório Coleman Coleman, tá E o Coleman E os seus milhares De pesquisadores Que ele era o coordenador Da pesquisa Chegaram à conclusão E falaram assim Olha Primeiro que as escolas Não estão bem Dessegregadas, né Branco estuda com branco Preto estuda com preto Professor branco Dá aula pra branco Professor negro Dá aula pra negro Tá Já chegaram a essa conclusão E eles falaram Olha, o problema É que você Você não ensina Essa escola Não estão ensinando Aí o que aconteceu Os conservadores Que já não tinham gostado Muito da lei Falaram É, a escola não funciona Estamos gastando muito dinheiro Lembrando que nos anos 60 Já estava começando Os baby boomers A pensar na sua aposentadoria Então, gente Pela aí Não vai ter dinheiro pra tudo Tira dinheiro das escolas Gastamos dinheiro Muito dinheiro com escola Esses negócios Não, já está ficando esquisito Aí começou uma briga por Por recurso, né Aí a academia Educacional reagiu Não, peraí A escola é importante E a gente vai provar pra vocês Que a escola é importante Foi assim que nasceu Essa vertente teórica Da escola eficaz, né Então, final dos anos 60 Início dos anos 70, né Como eu te disse Que no Brasil nem prosperou Foi, morreu no berço, né Essa linha de pesquisa Bateu a campanha e nem deixaram entrar É, virou hoje Gerencialismo Aquilo tudo, né Não deixou prosperar As obras nem foram traduzidas Pra português, né E aí O que é que eles perceberam? Os próprios acadêmicos De esquerda Que estavam lá nos Estados Unidos Querendo proteger a escola Alfabetizar Empiricamente, digamos assim Empiricamente, digamos assim, né Nas escolas dominicais, né Que obviamente podem ser Foram melhorados ao longo do tempo Continuava válido, né O professor chegar na hora Tá tudo arrumadinho Você saber o que tem que ensinar Então Então assim nasceu A especificação, digamos assim A receita Eu gosto de usar esse termo Pessoal, educação detesta, né A receita das qualificais Que Sobral usa Sobral tem uma Foi muito engraçado Porque O Banco Mundial fez um Aqui no Brasil Um projeto enorme De eficácia escolar, né Nos anos 90, né E eles produziram um manual De eficácia escolar Que eu vi lá atrás Muitos anos atrás E aí eu ficava me perguntando Sobral, mas é só isso, né O tempo todo Por isso que é bom você fazer A pesquisa do campo Ficar lá, tal Aí um dia Eu sabia da existência Desse manual Mas eu não tinha Não sabia que Sobral usava E aí um dia Alguém me falou Ah O tijolão Azul Né Do manual de De escola Toda escola aqui tem E fazia parte Da formação Quando uma pessoa Faz concurso No Brasil todo Não mais em Sobral Em particular Quando a pessoa Faz concurso Para ser professor E diretor em Sobral Ela passa por um Processo de formação E depois Por um processo De estágio probatório Bem longo Muito criterioso Muito bem feito Que também é um dos segredos Do município Quando eu descobri O tijolão Em todas as escolas Que fazia parte Do estágio probatório Falei Foi um momento Errado Da tese Além de tudo Então são várias Camadas De competência Que tem lá No município Né Então O que eu tinha Adivinhado Lá atrás Em relação Ao estudo De eficácia escolar Que eu ia fazer Que eu reconheci Em Sobral As características Da eficácia escolar No dia que eu descobri O tijolão E que a prova cabal Digamos assim O batom na cueca Da eficácia escolar Dentro das escolas No estágio probatório Falei pronto Eu comprovei A minha A minha hipótese inicial De que aqui Se aplica A receita Da eficácia escolar Né E eu fiquei super feliz Nesse dia Aí pedi Porque não existe mais Nem PDF Não existe de jeito nenhum Eu tentei lá no MEC Uma das coisas Que eu tentei no MEC Pelo amor de Deus Alguém acha Esse Esse Manual Que está válido Até hoje Ele poderia ser melhorado E o MEC Poderia reeditar Um material como esse E deixar disponível Até para escola privada Né Do mesmo jeito Que o material lá Da CEAF De alfabetização Pode ser usado Por escola privada Esse material Seria excepcional Também Queria falar sobre A nossa BNCC A Base Nacional Comum Curricular Explica pra gente O que é essa base E o que ela deve Conter Para gerar Uma educação eficaz Para ser a base De uma educação eficaz A base era Para ser um currículo Mas ela não é Currículo nacional O que é um currículo? Tá Assim Quando você entra Dentro do documento Curricular E você vai buscar Isso aqui é um currículo Você tem que achar Uma tabela Para língua portuguesa E matemática No mínimo Tá Onde está escrito assim Primeiro ano O que o aluno tem que saber? Tá Então vamos ficar ali Com a fluência Que é uma medida Que todo mundo usa Menos a gente aqui Aí você tem que ter A tabelinha Então Primeiro ano é isso No segundo ano É progressão A tabela Ela tem uma lista Para cada ano E aquela lista Progride de um ano Para o outro De maneira lógica Bem escrita E ligada com O processo Cognitivo do aluno Tá A base não é isso A base nacional Comum Curricular Não é isso A nossa hoje A nossa hoje Não é Ela é um emaranhado Quando ela tenta Fazer isso Eu já separei Alguns exemplos De progressão De ordenação E de escrita Desses objetivos pedagógicos Você não consegue Montar uma aula Falou assim A maneira como Tá escrito Em vez de você escrever assim O aluno tem que saber Somar Fração de mesmo Denominador Com dois Com dois fatores Né? Duas frações Você soma duas frações Para formar um inteiro Por exemplo Você pode ir até Nesse nível Como é que você vai saber Se o aluno aprendeu? Você bota as frações lá Bota o aluno para fazer Se ele fizer Ok Aprendeu Se ele não fizer Não aprendeu Mas você tem que Voltar Voltar para trás Para descobrir O que foi Que ele não aprendeu Como você tem a progressão Né? Lá atrás O menino precisa aprender A separar a chapinha Por cor Laranjinha De bananinha Porque Ele precisa Separar os conjuntos Saber que você Só pode somar E multiplicar Só pode fazer as quatro operações Com coisas iguais De mesma característica Né? E aí você Dividir os conjuntos Primeiro você divide Então vamos separar Vamos separar Entre você e o coleguinha A mesma coisa Para cada um Né? Isso começa lá Na pré-escola Então se o aluno Não conseguiu fazer isso Na cabeça dele Do ponto de vista De uma Capacidade cognitiva Quantitativa Dificilmente Quando você chegar Na parte Que você faz A notação Matemática Que é o um Trocinho E o quatro Embaixo Um quarto Ele saber Que aquilo Significa que eu Dividi o meu conjunto Entre quatro Coleguinhas Né? Ele precisa fazer isso Então Cognitivamente Se ele não fez isso Ele não chegou E não respondeu A pergunta Então Como você Não escreveu isso? O professor Nem entendeu Então Lá no primeiro ano Está escrito assim Não sei se eu me lembro É É resolver E elaborar Problemas Não é nem O uso Na infração Porque se você Dá uma busca Na base No PDF Da base A fração Só aparece No quarto ano Então Ah Eu acho que era Resolver E elaborar Problemas Que tenham a ver Com metade É uma coisa Que dá a noção Que é fração Mas aí O professor O aluno Vai elaborar O problema Não Mas ele tem que Está fazendo A parte cognitiva Então O professor Não consegue Nem montar A aula dele Tá? Então O que deveria ser É estar escrito Que ele tem que saber Somar a fração Tá? Então A base Conseguiu duas coisas Ela botou a fração Lá para o quarto ano Um atraso brutal Em relação ao mundo E ela escreveu De uma maneira Tão bagunçada Que é o Trem zoado Né? O professor Não consegue montar A aula Muito menos Quem escreve Livro didático Então você escreve Qualquer livro didático Então É sem querer É sem querer Isso? Não pode ser Eu não acredito Que seja Porque foi Tanta gente Para escrever Né? Então Não é sem querer Então A base É esse Emaranhado Ela está sendo Enfiada Assim Guela abaixo Né? Quem é que Enfia Muito mais As ONGs E os sindicatos Houve um acordo Nacional A respeito De que a base Era sensacional Era super importante Com ONGs Poderosas Por cima Né? E que aí Você pode escrever Qualquer livro didático Que aquilo Tudo se encaixa Na base E aí você tem Uma coisa pior À medida Que os anos Vão passando Né? Você tem Educação infantil Fundamental 1 Fundamental 2 Ensino médio No ensino médio Então Virou A base Virou É um manual De ideologia Na sala de aula Né? De doutrinação Na sala de aula Os materiais De livro didático Os materiais Didáticos Disse no médio Que estão hoje Na escola São Terríveis As escolas privadas Estão reclamando Nós não temos livro Para usar Porque o material É ruim É de má qualidade E com cheio De oportunidade De doutrinação Em sala de aula Foi um negócio assim Barba, cabelo E bigode Tá? Ah, é acaso? Não pode ser acaso Né? Não consigo ler Esse contexto Como sendo acaso Né? Beneficia muita gente Que como eu disse Não tá interessado Que o aluno aprenda 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 A ser autônomo A pensar Eles dizem Pensar criticamente Você só pode pensar Criticamente Na cabeça de alguns Educadores Que até Infelizmente São maioria no Brasil Se você pensar criticamente Em relação A um determinado Contexto Por exemplo Se você pensar criticamente Em relação A legitimidade Da propriedade Rural no Brasil Né? Se você achar Que os proprietários De terra No Brasil Não são os donos Legítimos das terras Que é isso que você tá Tentando dizer No livro didático Né? No ensino médio Principalmente É... Então pra algumas pessoas Isso é válido Mas se você pensar Diferente disso Aí não é válido Né? Então A base É esse emaranhado Que dá sustentação A um A uma Uma iniciativa Ou uma continuidade De iniciativa Sistemática Recorrente De não educar A população E de ser super Paulo Freirista Em sala de aula Né? Fomentar A revolução O controle Dá pra alguns Outros grupos Que não são hoje Quem Quem tem o controle Dos meios de produção Isso tá tudo A base Ensino médio Realmente É... É difícil De engolir Eu ia te perguntar O que você acha Das denúncias Que o movimento Escola Sem Partido Faz De ideologia Nas escolas Na sala de aula Mas você de algum modo Respondeu Dizendo que pelo menos Um potencial imenso Existe Mas eu vou te perguntar O que você acha Das soluções Que o movimento Escola Sem Partido Propõe Pra debelar Essa ideologia Eu já não me lembro Muito bem Quais são Acho que é denunciar Os professores Né? São cartazes Em sala de aula É... É... Eu acho que sim Eu acho que assim O aluno tem direito Até no ECA Né? No Estatuto Do Criança e Adolescente O aluno não pode ser Humilhado em sala de aula Né? Não pode ser posto de lado Gente, isso aconteceu comigo No meu mestrado Aconteceu E aconteceu no doutorado também Eu não podia abrir a boca Na sala de aula Os professores não me davam voz Não me davam vez pra falar Né? Quando eu levantava a mão Assim Pra discordar Né? Pra retrucar Eu tinha Mas no mestrado E no doutorado Eu falei Eu não vou abrir a boca Eu não vou brigar com ninguém Deixa eu fazer meu trabalho Né? Mas tinha a hora Né? Eu vou falar Então teve Teve uma ocasião Na FUC Que foi lamentável Lamentável E aí eu tive que Me posicionar institucionalmente E falei assim Olha, se vocês seguirem Com essa linha Eu vou até o fim Do que me for Judicialmente possível Portanto, eu não posso discordar Do que está proposto Ali no Escola Sem Partido Né? E eu acho até que O Escola Sem Partido Foi um vítima Assim Como eles fizeram Um negócio assim Muito identificado Né? Escola Sem Partido Com esse nome Com essas soluções Etc Eles viraram Um alvo fácil Da esquerda Né? De quem está fazendo Doutrinação Ficar apontando Vilipendiando Os líderes Etc Então ficou muito fácil De bater Né? E é por isso que É importante Assim, explicar Explicar para as pessoas Que deixou Que deixou um legado Justamente Justamente Isso é previsto Qualquer coisa O Enem O Enem É isso A redação Do Enem Aquele quinto Critério Que é o critério Do De Da Da solução Da solução A solução tem que ser De acordo com os direitos humanos Os direitos humanos Definidos por algumas pessoas Porque tem um dos manuais Do Enem Que dá exemplos De nota mil Na redação Onde tem aluna Dizendo que a internet Tem que ser regulada Um dos exemplos Da solução Aprovada pelo MEC A época Né? Esse manual é antigo É controle da internet Isso passou no Crivo Eu fiz um estudo Uma vez Com as bases Do Enem E aí Eu queria saber o seguinte Às vezes Vamos ver O quanto Esse último Critério Prejudica O aluno Pobre Tá? O que que eu achei? Que às vezes O aluno De baixa renda Ele tira a nota Mais alta Nos quatro primeiros Critérios E ele tira uma nota Baixa Ele zera Ele perde 200 pontos Ou ele zera A nota Como um todo Por exemplo Se o aluno Disser Que ele é a favor Da pena de morte Acabou a prova Para ele Só que Um aluno Que vive Numa comunidade Pobre Onde tem um traficante Que comete A pena de morte Contra os moradores Né? Aí ele fica imaginando Se a polícia Chegasse aqui Levasse ele Para a cadeia E matasse ele Na cadeia Ou matasse ele Com o aval Da justiça Se houvesse pena Se houvesse pena de morte Regularizada Talvez Se essa fosse Uma boa solução Essa solução Se ele propuser Na redação dele É zero Né? Então peraí Um minutinho Eu não estou dizendo Que deveria ser aprovada A pena de morte Isso é uma redação Do Enem A pessoa tem que ter Ela tem que poder Expressar A sua solução Porque Isso é liberdade De expressão O que a gente está vendo Se ele sabe gramática Se ele sabe O que é uma argumentação Se ele consegue respeitar Um parágrafo De introdução Desenvolvimento Conclusão Se ele dá exemplos Isso são os critérios Que a gente tem que avaliar A opinião do aluno Não deveria jamais Ser avaliada Mas ela é avaliada E isso De acordo com o estudo Assim meio De só de olhar As bases de dados De um ano específico Eu percebi isso E fiquei super assustada De ver Porque é injusto Com o aluno mais pobre Que é aquele que tem Digamos assim Uma opinião mais tosca A respeito dos problemas Da sociedade brasileira É Aí o que que acontece O aluno de cursinho Que é mais Normalmente No topo Da cadeia alimentar Ele recebe Instrução Do seu professor De redação Escreve O que o avaliador Quer ler Então eles decoram Citação de livro De marxista Gente Só perguntar Só ir no cursinho Para ver Eles recebem Eles decoram E eles fazem Essas inserções No meio da redação Para que o corretor Dê a nota alta Além do fato De que o aluno De escola De elite Pelo menos Uma redação Ele aprendeu a fazer Bom Está em trâmite Hoje Na câmara O projeto De lei complementar 235 2019 O chamado SUS da educação Que entre outros pontos Busca descentralizar Algumas decisões Do MEC Para ONGs E para outras entidades Como é que você avalia Esse projeto Quais são os pontos Principais dele Os negativos Os positivos Olha O seguinte Explicar o seguinte Nós estamos Num processo De consolidação De uma educação Ineficiente Ineficaz Principalmente ineficaz Se ela fosse Eficaz Mas ineficiente Ok Vamos melhorar A eficiência Qual a diferença Das duas A eficácia É quando você ensina Ela pode custar Mais caro Ou mais barato Mas se você não ensinar Ela não é eficaz E ela pode custar caro Ou pode custar barato A melhor educação possível Que também aí Inclui Sobral Educação que ensina O aluno E que não custa caro Educação em Sobral Custa em média 7 mil reais Por aluno por ano Então você tem Plano nacional De educação Que é esse plano Decenal de educação Que eu já expliquei aqui Que tem metas Super soltas Em relação à qualidade E uma meta De gastar 10% do PIB Depois você tem A base nacional Comum curricular Que eu já expliquei Também aqui Que não serve para o propósito Curricular Que deveria servir Depois você teve A lei do novo Fundeb Que descentralizou Puxou mais dinheiro Para a educação Carimbou mais dinheiro Para a educação E fez Descentralizou mais dinheiro Do governo federal Para estados e municípios Que se você não tiver Uma boa avaliação Um bom sistema de avaliação A gente não consegue saber Se o dinheiro está sendo bem usado Se os alunos estão aprendendo Aí agora lá vem O último prego no caixão Que é o seguinte O Sistema Nacional de Educação O que que tem? São quatro mecanismos Que é esse projeto Que é esse projeto de lei Que tem dois Olha o poder Da representação Sindical E de quem O poder de quem Não quer que o Brasil Tenha uma educação De qualidade Você tem dois projetos Praticamente idênticos Um tramitando no Senado E o outro na Câmara Tá? O do Senado Já foi aprovado Por unanimidade Aí ele passou pra Câmara Agora juntou um com o outro Tá? Então os mecanismos O pior mecanismo de todos É você Desfazer o mecanismo Constitucional Que eu mencionei aqui Que é você ter Um governo federal Que funciona como Uma agência de regulação Faz avaliação Dá dinheiro Mas o dinheiro Tem carimbinho De condição Eu te dou dinheiro Mas você tem que melhorar A qualidade Eu dou dinheiro Pra comprar isso Aquilo, aquilo Outro É tudo controlado E de capacidade técnica Por exemplo Como a política nacional De alfabetização Que é uma política Ou essa que tá lá No Supremo Não pode ser Implementada Que é a de inclusão Então o governo federal Tem a capacidade De produzir normativas Que digam Olha a sua política Deveria ser desenhada Desse jeito Adere quem quer Então o que eles estão fazendo Primeiro cria Um soviete Onde você tem Cinco representantes Do Ministério da Educação Cinco dos Secretários estaduais E cinco dos secretários Municipais Ou seja Esses dois aqui Que operam um sistema Em que não tem O menor interesse De trabalhar mais E gastar menos Manda Vão sempre ter maioria Vão criar um novo conselho Ou é um conselho Que já existe Que vai ser reformulado Existe já então A instância Do sistema de colaboração Respeitando o artigo 211 E 212 da Constituição Já existe essa instância Entende? O que eles estão fazendo agora É criar um soviete É um outro Dominado Né? Dominado pelos estados E municípios Que por sua vez Tem a sua representação Altamente influenciada Pelas ONGs O gente de fora Né? Que vão sempre ter maioria Em relação ao governo federal Então se o governo federal Falar assim Olha eu vou mudar O sistema de avaliação Vou botar lá em cima Eles falam Não é não E é vinculante Tá? Então por exemplo Sobral não ia poder existir Se esse sistema já existisse Né? Ia dificultar Porque eles especificaram tudo O desenho da política A avaliação Tá tudo escrito lá Então esse é o pior De todos os mecanismos Que estão ali Mas tem outros Né? Que tem a ver com as coisas Que a gente já conversou aqui Outro mecanismo Cabelodérrimo Que tem lá É a criação de territórios Pedagógicos soberanos Indígenas Quilombolas Pelo próprio MST Tem lá as cartilhas Né? Que eles usam na escola Então Indígena é a mesma coisa Você vai dizer pro indígena Olha você é o dono da terra E olha Sei lá o que vai dizer Né? A Se estimar o que vai dizer Direto pro indígena Aquilo que se diz Nas escolas aqui De São Paulo Sobre os indígenas E a propriedade da terra Né? Imagina o que que viria Então tem esse segundo mecanismo A criação de territórios Independentes Pedagogicamente independentes Depois você tem um outro Que O mecanismo Que dá autonomia Para os entes subnacionais Estados e municípios Estados e municípios A decidir Quando que você encerra Uma Quando você substitui As aulas por aula online Né? Ou se você suspende as aulas Né? Então A Critério de saúde pública Epidemia de piolho Pode ser um critério Epidemia de dengue Pode ser o que for Você tá dando na mão Dos estados e municípios Do gestor local Decidir quando é que se encerra Hoje na prática Já é assim Né? Porque se você tiver Uma enchente Por exemplo Numa cidade Já é uma calamidade pública Muitas vezes você tem que tirar O As escolas passam a ser Abrigo Né? É muito comum Essa situação E é muito triste Né? Também Mas Nós não sabemos Como é que pode ser Utilizado um mecanismo Como esse Tá dando a mão do gestor Tomar a decisão Meio que dando um salve-conduto Né? Como aconteceu na pandemia Com aquela canetada do Supremo E o outro É o tal do CAC Que é o custo aluno Qualidade Que é uma reivindicação Dos sindicatos Antiga Né? E que ele deveria ser Uma lista De insumos escolares Para determinar Quanto Qual é o mínimo Que deve custar O per capita Em cada etapa Né? Ok Daí parece boa Mas como é que eles desenharam? Os itens principais Né? A carreira Assim A progressão docente Né? E outra coisa Né? O que se chama de Gestão democrática Da escola Gestão democrática Da escola Ninguém define Você vai procurar Né? Já procurei bastante Né? A definição De educação democrática É o Quando você acredita Que ela existe É o Sovietezinho Em cada Assembleísmo É o assembleísmo total Né? Então A gestão fica na mão de quem? Dos professores Dos sindicatos Né? Então você dá a raposa Para tomar conta dos ovos Então São quatro mecanismos Ultra nefastos Se passar Esse sistema nacional De educação Aí pronto E a chance forte De ele passar na Câmara? O poder Dessas pessoas No legislativo É super Fácil É assim Bom Não foi votado Unanimemente No Senado Não teve ninguém Para levantar Uma nossa Coisa esquisita Né? É Então Seria realmente Gravíssimo Isso ser aprovado Acho lamentável Que não haja Uma posição Super clara Em relação A esse A esse projeto De lei Bom Estamos chegando ao fim Da entrevista Vamos sonhar um pouco Se você pudesse Fazer uma mudança Na nossa educação Com a garantia De que ela Fosse permanente Que fosse Chegar A seu termo Que mudança Principal Seria essa A primeira Seria um currículo Igual De países Envolvidos Até melhor Ultra Especificado Muito claro E muito ambicioso Como eu disse A questão de Aritmética Álgebra Geometria Gramática A gente Pôr Os cânones Dentro da sala De aula E o outro Melhorar a qualidade Do livro didático Porque aí com esses dois Você melhora Imediatamente A sala de aula Inclusive Dá aos pais A capacidade Também de educar Em casa Se for o caso Com o livro didático Você consegue fazer Bastante coisa Para o bem Para o mal O resto É o resto Mas essas duas Intervenções Que por enquanto Se não passar Essa lei Nefasta Estão na mão Do governo federal Seriam Muito importantes E para terminar Uma pergunta Que você ainda Não conseguiu Responder na sua vida Meu Deus Não sei Em relação A educação Acho que eu Respondi As mais difíceis Talvez seja Uma pessoal Filosófica O que eu estou Fazendo aqui Será que eu Dou talvez Juntando as duas Coisas Eu e Lona E eu profissional Na área De educação Será que eu Já fiz Tudo que eu Poderia fazer Pelo Brasil Na área De educação Acho que não Eu sinto essa Aflição por um lado E por outro Eu não saberia O que fazer Não saberia Como O sistema É muito As máquinas São muito Já estão muito Contaminadas Então não saberia O que fazer Lona Obrigado Obrigado Pelo seu tempo Muito obrigada Ótima conversa Obrigada E você que nos Acompanhou até aqui Muito obrigado Pela sua audiência Aguardo você No próximo Contraponto A segunda-feira Às 20 horas 61% dos pais Sabem que os Professores Fazem discursos Politicamente Engajados Em sala de aula E acham Isso normal Se você faz parte Do grupo de pais Preocupados Com essa situação Assista esse vídeo Até o final Meninas Assumam o papel De luta Meninos Assumam o papel Revolucionário Uma pesquisa De 2008 Encomendada Pela revista Veja O Instituto Censos Trouxe resultados Alarmantes A respeito Da educação Brasileira 78% dos professores Acreditam Que o discurso Politicamente Engajado Faz sentido Para eles A escola Tem a função De formar cidadãos Antes de ensinar A matéria Ou preparar As crianças Para o futuro Para isso A mesma pesquisa Aponta como Referência De cidadania Figuras de ditadores Como Che Guevara Lenny Hugo Chávez Boa parte Dos professores Reconhecem Promover Suas preferências Políticas E partidárias Em sala De aula E acreditam Que essa É a sua Missão Principal Sendo mais Importante Que ensinar Interpretação De texto Ou matemática Tendo em vista Que ocupamos Os últimos lugares Dos rankings De educação Que o aluno Brasileiro Está entre os Que menos lê E que o discurso Político Em algumas situações Ganha mais espaço Que o próprio Conteúdo A pergunta Que fica é Como podemos Melhorar O nosso ensino E o dos nossos Filhos A educação É sem dúvidas Um dos maiores Problemas Do nosso país E foi pensando Nisso Que lançamos Em 2020 Nosso documentário Pátria Educadora Onde apresentamos Uma investigação Inédita Sobre os rumos Da educação No Brasil Mas o que oferecemos De graça Em nossas redes sociais Não é nem 10% De tudo que está Disponível Em nosso streaming Acessando o conteúdo Exclusivo Da nossa plataforma Você vai conhecer A realidade Da educação brasileira De uma maneira Que nenhuma outra Produção mostrou Com a BP Você irá conhecer A verdadeira história Do Brasil Que a escola Não te ensinou Através de um conteúdo Fácil e acessível Tudo isso E muito mais Está disponível Para quem assina A Brasil Paralelo Por isso Vemos te convidar Seja membro Da Brasil Paralelo Investindo a partir De 10 reais mensais Assine agora E garanta acesso Por um ano A mais de 60 produções Originais Com cenas inéditas E exclusivas Para membros Mais de 300 horas Em entrevistas exclusivas Com os nossos especialistas E acesso A plataforma de assinantes Se você mudar De ideia Por qualquer motivo Basta solicitar O reembolso Que nossa equipe Devolve todo o seu dinheiro São 7 dias Para você decidir Se irá seguir Ou não Como um membro da BP Acesse agora O nosso site E aproveite Os conteúdos exclusivos Da Brasil Paralelo Clique em Saiba mais E junte seu grupo Que está resgatando A educação do país Nós contamos com você Muito obrigado E até breve Que está resgatando